Olá amigos, no NTSU mais deste fim de semana você vai ver uma história de solidariedade. Como a família de uma professora reconstruiu a vida após o incêndio que destruiu a casa deles no início deste ano. Retornamos nove meses depois e o sorriso da mãe e da filha denunciam o bom momento que vivenciam. A mudança para uma casa nova, a nova casa deles. Viagens de fim de ano, campanha alerta para abandono de animais nesta época. Reportagem especial mostra os riscos do infarto. Quando eu senti essa ardência no peito mais forte de noite, aí sim, eu fui procurar um médico e eu tinha infartado. É sábado às nove da noite e domingo onze da manhã aqui na TV Novo Tempo. Eu espero você! Transcrição e Legendas Pedro Negri